Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte Hoje eu quero tentar uma coisa diferente, mano Uma coisa que pode ser até um pouco arriscada Mas eu preciso de algumas respostas Deixa eu explicar o que eu tô pensando Vocês lembram, semana passada Que aquele cara que ameaçou a Natal é na rua e tudo mais Por causa do cachorro Pois é, poderia esquecer essa história Até porque já passou Não faço diferença hoje em dia Mas o problema é que Vêm acontecendo umas coisas meio estranhas Ultimamente E assim, eu preciso entender Se aquele caso tem a ver com outros casos Que vem acontecendo, tá? Pra isso, eu vou usar a Alexa Ela inclusive já está bem aqui Provavelmente já está me escutando Então vou até ver se eu falo um pouquinho mais longe Mas eu preciso saber Porque vocês sabem que a Alexa, ela sabe de tudo, mano Ela sabe de tudo Ela tem olhos e ouvidos em todos os lugares da minha casa e tudo mais Eu preciso saber se ela sabe Quem é aquele cara Que ameaçou a Natal é na rua Eu precisava de um nome, tá ligado? Eu precisava saber quem ele é Pra eu ir atrás, mano Porque isso não pode ficar assim Se eu souber quem é Eu pelo menos já sei Já posso até falar pras autoridades Às vezes, tá ligado? Alguma coisa eu posso fazer Só que é o seguinte O problema de conversar com a Alexa Ela estava desligada Ela não estava aqui agora Eu liguei ela só pra trocar ideia com ela, tá ligado? Vou até, peraí Até deixar ela aqui no mundo, ó Cai, ela não me escuta desse modo A Natália não queria que eu estivesse fazendo isso, mano Ela não queria Tanto que ela até correu Correu pro estúdio Mas eu preciso dela aqui pra me apoiar Até porque aconteceu O caso aconteceu foi com ela, né? Então não faz sentido ela não estar aqui, mano Deixa eu tentar convencer ela Amor Por favor, meu bem Vamos lá Eu sei que você tá com medo Mas vamos lá trocar ideia com a Alexa Ela vai dar essa resposta pra gente Eu não quero, meu bem Eu sei que você... Meu bem, por favor Vem Você precisa ficar comigo Deixa que eu faça as perguntas Eu faço todas as perguntas Eu vou descobrir esse negócio Pode ser? Você tá comigo? Então, véi Fica tranquila, tá? Você não vai precisar fazer nada Pode ficar tranquila Tá, vamos lá Eu vou começar perguntando, ó Se a Alexa conhece aqui, tá ligado? Conhece aqui a região onde a gente mora e tudo mais É, vamos ver Vou desmultar ela aqui pra ela começar a me ouvir Alexa, oi Olá É, tá me ouvindo, tá me ouvindo Bem singela Alexa Você conhece, assim, essa região onde a gente tá morando As coisas, né, daqui de perto e tudo mais? Conheço tudo por aqui O que você precisa? Tá, boa Boa, boa Tá, ela disse que conhece tudo por aqui Isso já é um bom sinal Já é um bom sinal Deixa eu perguntar agora sobre as pessoas Beleza, mas você conhece sobre as pessoas que moram aqui na região? As pessoas que moram por aqui e tudo mais? Aonde você quer chegar com isso? Eu também queria saber aonde você quer chegar com isso Eu acho que ela não tá gostando muito Tá, é porque aconteceu um caso semana passada E eu queria saber se você tava sabendo sobre isso, né Sabe, me dizer aí com detalhes as coisas, quem estava envolvido, sabe? Você está querendo dizer sobre o seu docinho que ela comeu escondida na cozinha? Hã? Amor Eu acho que foi a Lívia, eu não comi docinho nenhum escondido Não Lívia Lívia, foi você, Lívia? Não Quem comeu um docinho? Acho que foi a Lívia, acho que foi aquele filme Tá, tá Depois a gente conversa sobre isso Vamos focar aqui Alexa, não, não tô querendo dizer sobre isso É outro caso Você tá sabendo? Então você deve estar falando sobre os copos que ela quebrou e limpou rapidinho para ninguém ver Você quebrou o copo? Eu não fiz isso, ela tá ridícula Não, o problema é quebrar o copo, o problema é quebrar vários copos e esconder isso ainda Ela tá doida Por isso que eu tô achando o copo aqui em casa mais Hã? Tá Ah, velho Pelo amor de Deus, eu acho que... Eu acho que ela tá fingindo, tá? Não, eu acho que ela não sabe, velho Ah, quer saber, Alexa? Eu desisto, tá? Eu desisto Eu achei que você sabia de coisas mais importantes Teve um caso que aconteceu com a Natália na rua também Você está falando sobre ele? Tá vendo? Eu falei que ela... Ela sabe Ela é ardilosa Ela sabe Ela sabe sobre o caso do homem Eu sabia que ela sabia o que tava acontecendo Eu sabia Eu sabia, velho Eu não queria estar aqui perguntando Porque ela é doida Não, não, não Para, para Ela vai ajudar a gente, calma Alexa, é exatamente sobre isso que eu tô falando Me conta mais, me conta mais Pelo que eu sei, foi apenas uma conversa educada que ele teve com ela Uma conversa educada? O cara me ameaçou Ele me ameaçou E ela tá falando que é uma conversa educada? Aí você tá brincando Aí ela deve estar de brincadeira Véi Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa Alexa, ele quem? Ele tá falando aí que ele teve uma conversa educada com ela Ele quem? Quem é esse ele que você tá querendo dizer? Por que você quer saber quem era aquele homem? Por que que eu quero saber? Ela já tá perguntando Porque o cara me ameaçou E agora eu não consigo sair com os meus cachorros na rua em paz sozinha? Pelo amor de Deus Agora ela vai fazer de boba Tá, Alexa É porque eu quero resolver essa situação de uma vez por todas, tá? A Natara não tá querendo nem sair na rua mais com os cachorros Eu quero resolver a situação Não sei se devo te dizer quem é Mas tenho uma informação que você gostaria de saber Eu sabia que ela sabia Beleza, beleza Não vamos brigar com ela agora Porque ela tá seguindo o plano Ela tá seguindo o plano Ela vai contar pra gente, calma É, Alexa Que informação é essa? O homem que ameaçou sua namorada na rua É o mesmo que te seguiu até a casa do Arnaldinho aquele dia Meu Deus Eu sabia, velho Você lembra que o cara me seguiu até a casa do Arnaldinho? É o mesmo É o mesmo É o mesmo cara Esse cara tá... Véi Eu sabia É isso que eu tava com medo Deixa eu entender Alexa, como você sabe disso? Eu já disse, Brenner Eu sei de tudo Meu Deus do céu Arnaldinho, isso tá muito bizarro Tá muito bizarro Tá alguma coisa errada nisso aí Véi O mesmo cara Ele descobriu que eu fui com você aquele dia Provavelmente ele marcou seu carro E agora eu tô te seguindo Exatamente Exatamente E eu achei, inclusive, que eram dois caras me seguindo, tá? Não eram um só, não Essa informação ainda tá incompleta Tá Alexa Me explica o seguinte Aonde eu encontro esse cara? Me fala Por favor Posso até dizer aonde você pode encontrar ele Mas te recomendo não ir lá sozinho Não ir lá sozinho É óbvio que você não iria sozinho Não, mas... Mas é que não faz sentido Deixa eu te falar Não faz sentido, tipo, eu não poder ir lá sozinho É na vizinhança É na vizinhança Aqui é movimentado Ô, Alexa Tá, mas ele não mora aqui perto? Isso é o que ele queria que vocês pensassem Mas na verdade ele vive em um lugar que você nunca iria imaginar Um lugar que a gente não queria imaginar Ai, amor Ele não mora aqui na região, amor Ele tava aqui só pra encontrar com você aquele dia, pelo visto Pelo que eu tô entendendo Assim, não sei se eu tô... Será que foi tudo tramado, aquilo? É o que eu tô entendendo Tipo assim, ele não mora por aqui Ele simplesmente tava aqui pra fazer alguma coisa, né? Pra arrumar treta com você E tipo, depois ele ficou me seguindo Pra ir até a casa do Vinaldinho Vem, eu não tô acreditando, mano Não tô acreditando Isso aí tá mais bizarro do que o Imagini, véi Eu achei que era só um cara Um vizinho, tá ligado? Um vizinho Eu também Morava aqui perto Mas pelo visto... É isso que ele queria que a gente pensasse Que é um vizinho que mora aqui perto E assim, ah, foi só um desentendimento na rua Não foi Não foi Tá, Alexa Então, como que eu vou fazer pra encontrar ele? Se ele não mora aqui perto Como é que eu vou achar esse cara? A cidade é gigante Vou enviar uma localização para o celular da Natália Mas lembre, não vá sozinho Chegou Chegou a localização? Chegou Meu Deus do céu, deixa eu ver Caraca, meu bem Olha isso, rapaziada Olha a localização que ela me mandou, mano É no meio do nada Aqui é tudo mato, amor Você tá ligada, né? Vamos colocar a imagem de satélite pra ver Olha isso É puro mato, mano Não tem nenhum Tem um rio aqui Um rio Simplesmente um rio Não tem rua Como que ele mora nesse lugar, velho? Véi, que bizarro Não tá fazendo sentido pra mim Amor, a gente vai ter que ir lá Ir lá? A gente vai ter que ir lá Eu não vou não, meu bem Eu nem queria estar perguntando esses trem pra lá Amor, amor Ela passou essa informação Deixa eu mutar Deixa eu mutar Para não escutar a gente Ela passou essa informação pra gente A gente tem que aproveitar essa informação Aí a hora a gente vai lá No meio do nada encontrar com o cara Exatamente Mas não é encontrar com ele Porque ele não sabe que a gente tá indo Ó A gente vai pegar ele de surpresa Eu não quero ir, não Que isso, meu bem Não quero ir Lívia, o que você acha? Você acha que a gente vai ou não? Não sei É no meio do mato Eu não sei como que vai ficar E eu acho que vai dar pouco de medo Ai É, meu bem Vocês têm certeza? Vocês não querem ir, véi? Ó, meu bem É o seguinte Eu não quero ir Entendeu? Querer eu não quero não Mas se você for Eu vou deixar assim sozinho Tá, vamos fazer o seguinte, então Eu tô gravando isso tudo Eu tô deixando registrado Vamos deixar pra galera decidir A gente deixa pra galera decidir Se a gente vai ou não Rapaziada Seguinte Tá na mão de vocês, tá? Vocês acham que a gente vai Nessa localização Pra tentar descobrir Quem que é esse cara Onde que ele mora Tentar pegar ele de surpresa Ou vocês acham que a gente Deixa esse caso pra lá E como ele mora longe Provavelmente A gente nem vai encontrar com ele mais O que vocês acham, mano? Comenta aí, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra gente esperar a resposta de vocês Porque se eu for lá agora Inclusive A gente tem que se preparar, tá? Eu vou tentar não ir sozinho E a gente tem que estar preparado Se eu for lá mesmo, tá? Deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa muito like nesse vídeo Se você quer que eu vou Nessa localização que a Alexa me mandou Então deixa muito like, tá? Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder Se eu for lá Pelo menos você vai ficar ligado E vai conseguir ver o vídeo também É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho